Foi a natureza, foi, 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 que colocou o jebri no boi Foi a natureza, foi, 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 colocou o jebri no boi Ele não se importa com a maldade do peço bar O oi testigo é verdade, mas a paga é bem grande Foi a natureza, foi, 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 foi Foi a natureza, foi, 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 foi? Foi a natureza, foi, foi, foi Ele não se importa com a maldade do peço bar O boi, eu cheguei a verdade, mas a vaga é legal Boa natureza, boi, boi, boi Boa natureza, boi, boi, boi Boa natureza, boi, boi, boi